Olha aqui, se ele tivesse aqui, eu estava crucificado. Ele até viria. O Emiliano José e a Manuela também, o Brizola Neto, que tiveram a velocidade, a ideia fica mais fácil de falar, acho que é um compreendimento da barriga. Tiveram agilidade, você vai ter barriga um dia, daqui a uns 20 anos você vai ver. O Brizola Neto, eles tiveram agilidade de propor uma audiência pública e essa audiência pública, de certa forma, obviamente teve uma negociação e paramos o projeto mais uma vez. Realmente o momento era muito cru, nós estamos iniciando uma nova legislatura e como o próprio presidente da comissão falou, eu assistia a comissão, como assistia a um jogo de futebol, que é nada disso, que é futebol, e ele concordou que não tinha muito mérito, não conhecia o mérito do projeto em si, como ele e muitos outros. E esse é o momento perigoso. Existem duas pessoas perigosas, você tem uma decisão com base em emoção e tem que tomar uma decisão com base em conhecimento. Nós estávamos ali com uma confusão de duas situações assistidas, emoção e desconhecimento. Então a atitude mais sensata que se pôde propor foi propusernos nos deputados de fazer uma audiência pública. Mesmo assim, agora, será amanhã essa audiência e eu vim do Rio para a Brasília especificamente para isso, para acompanhar. É lógico que para estar aqui no Mega não, mas eu vim para acompanhar a audiência também. E o que eu falei da necessidade de fazer a ocasião foi porque nesse sábado eu senti que precisava fazer mais uma coisa, a gente precisava agitar mais a rede, precisava agitar mais as coisas. e a minha atividade principal é publicitária, apesar de ser ativista. Eu sou os dois. Ativismo é o de coração. E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa e tal. E aí eu fiz uma campanha rápida, foi uma campanha feita no fim de semana, que na verdade tem uns cartazes pendurados aí. São três cartazes e três vídeos que estão no YouTube. A última vez que eu ouvi, a contagem dos vídeos, no geral, foram publicados, os vídeos foram gravados no domingo. O ator Mirim é um filho da minha sobrinha, quer dizer, meu sobrinho-neto, vamos dizer assim. Eu gravei ele no domingo, editei um vídeo no domingo, os outros dois vídeos eu editei ontem. E continuei. Aí depois que terminou tudo, eu falei assim, como é que a gente consegue fazer as coisas tão rápido? Eu estava começando agora mesmo, eu falei assim, se eu fosse fazer esse projeto só sem prazo, sem pressão, levaria uma semana ou duas. No mínimo. Sairia melhor, sem dúvida. a arte sairia melhor, o argumento do vídeo sairia melhor, mas acho que atendeu a necessidade. E antes de sair de casa, umas nove horas da manhã, já tinham mais de 1.500 visualizações nos vídeos. E eu, a gente pediu para o pessoal tuitar e tal, e tomou um monte de dimensão, eu não tenho a menor noção do alcance dos vídeos. Mas a campanha, mas muita gente fala da campanha, comenta da campanha, é sentido que ela está fazendo algum efeito. A campanha, eu vou falar depois ou emendo direto na história da campanha? depois que tem que ligar o projetor. E aí eu trouxe, os cartazes estão aí, na parede, e a gente vai levar amanhã para a Câmara. São esses cartazes aqui que nós vamos formar uma comissão, tem dez cópias de cada um. Então, vamos ter 30 pessoas segurando cartazes amanhã dentro da comissão. De modo que, ninguém pode dizer que não viu. E temos uma outra coisa amanhã, importante. A gente está completando agora o trio de cariocas aí, João Carlos Caribe, agora estamos com o Luiz Moncal e o Carfe, que são do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Pedir para os dois sentarem aqui mais pertinho. Bom, eu vi o Carfe, agora eu me lembrei que ele está carregando um peso danado aí. É para você. É, estou ligado. esse peso danado aí, minha gente, é a petição, a famosa petição online com 163 mil assinaturas contra o projeto da Zerê. Queria, eu só dar uma ambientada no... Eu só vou acabar de parar, mas eu vou te dar o microfone. Que amanhã a gente vai entregar na audiência. A gente está preparando já, combinando como é que vai ser feito isso, combinamos hoje, e vai ser entregue amanhã em protocolada na comissão com a petição. Por enquanto, com 163 mil assinaturas. Mas ela não parou, continua recebendo. Pronto, Paulo, o Pânico faleceu. Pessoal, boa noite. Pedi desculpa para atrapalhar o vinho de vocês, o chope, a cervejinha, a comida.